Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, a Esperança das Nações. Estamos estudando juntos o livro de Daniel, um dos grandes livros proféticos da Bíblia. E nós poderemos entender qual era a vontade de Deus para você e para mim nesses últimos dias da história. Queridos, nós estamos direcionados a uma coisa importantíssima nesses últimos dias. E esta é compreender, entender qual é a vontade de Deus para mim e para você. Sabe, no universo de amor do Deus Eterno, naquilo que Ele planejou, você é o centro desse amor. A sua vida é o centro desse amor. Tudo que Deus fez, tentou, programou, está direcionado à sua vitória, à sua vida, à sua maneira de viver. Portanto, eu gostaria de orar com você agora para que você pudesse compreender essa verdade de forma clara e correta. Vamos orar juntos agora? Eu quero orar com você, pedindo a presença do Espírito Santo antes de abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que seja conosco aqui agora. Seja com essa pessoa querida que está estudando conosco, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos o teu Santo Espírito para entendermos, concede-nos a graça de compreendermos a tua vontade e de também te obedecermos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém, Senhor. Queridos, o que vamos estudar hoje está diretamente ligado, profundamente ligado à nossa redenção. Você vai entender por que as pessoas perguntam umas para as outras, você já recebeu Jesus Cristo? Já aceitou o Senhor Jesus Cristo? Lembra-se da história que estávamos estudando nas últimas duas lições passadas? Hoje estamos dando continuidade a toda aquela integridade de Deus, a maneira como Deus trabalhou toda a história da humanidade, a história dEle mesmo. Aliás, eu quero lembrar você um detalhe. Você sabia que o seu nome está sendo escrito nos livros do céu? Você sabia que a sua história por detalhes está sendo escrita? Aqueles anjos, os anjos bons do céu, os anjos guardadores, que nós comentamos sobre eles no primeiro estudo que fizemos, estes anjos têm uma capacidade fabulosa, não somente de análise, mas também de detalhar o que você e eu fazemos. E eles fazem, faz isso nos livros do céu, para que você e eu possamos ser contados como recebedores do amor de Deus e também entender o que se passa conosco para um dia quando formos julgados, nós possamos ser julgados pelas coisas escritas nos livros. Estes livros que recebem dos anjos de Deus as orientações e as coisas que fazemos aqui na Terra. Aonde na Bíblia fala desses livros? Corra na sua Bíblia, em Apocalipse, e você vai ver alguns destes livros dos quais eu estou comentando. Apocalipse, corra lá, abra a sua Bíblia. Isso é muito importante para que você entenda o que eu vou explicar hoje para você. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Olhe bem, falando a respeito do julgamento, o Senhor Deus comenta, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras. Você percebeu que a Bíblia fala, através da boca de João, que quando as pessoas são julgadas, elas são julgadas pelo que estão escritos nos livros, pelas palavras escritas nos livros, quem escreve são os anjos. Se você correr a sua Bíblia no livro de Malaquias, Malaquias é lá, é muito difícil a gente usar esse livro, porque ele é um dos profetas menores. Lá no Velho Testamento, antes de Mateus, antes do Novo Testamento, você encontra o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Encontrou? É importante que você leia para que você possa compreender o que eu quero dizer. Malaquias, capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos? Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, olha, um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam de seu nome. Existe no céu, não somente o livro da vida e livros no plural, como nós lemos anteriormente, como também o livro memorial. E esses livros são escritos pelos anjos, mas também o inimigo de nossas almas. Tem registros a nosso respeito. Assim como os anjos usam os registros do céu, que são escritos no céu, para nos defenderem, também o inimigo usa os escritos para nos acusar. Ele é o acusador dos irmãos, como dizem em Apocalipse, e eu faço questão de ler para você. Ele é o acusador. Ele faz o possível para que nós, você e eu, possamos ser tidos como transgressores perante aos olhos de Deus. Vamos ler juntos isso. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Diz o seguinte, Você percebe? Ele era e é o acusador dos irmãos. Ele acusa a mim e a você. Mas acusa do quê? Qual é a razão pela qual ele se sente no direito de nos acusar? Você precisa entender como todo pecado nessa terra aconteceu a primeira vez. Você já entendeu como o pecado aconteceu no céu? Como foi que lá começou com aquele anjo que se sublevou contra Deus? Aquele que se tornou Satanás antes era Lúcifer? Agora você precisa compreender como aqui na terra, de que jeito que esse pecado se transladou para a terra. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, esse mundo era perfeito. Não havia uma só nota discordante. Tudo era simplesmente como Deus gostaria que fosse. Este mundo era o sonho de Deus. E Adão era a coroa da criação do Senhor. Quando ele olhou, ele disse, e eis que tudo era muito bom. Veja na sua Bíblia, no livro de Gênesis. Abra comigo no livro de Gênesis, para que você possa entender a beleza desta frase. Gênesis, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde manhã, no sexto dia. Mas eu quero que você perceba mais um detalhe ainda na Bíblia, aqui mesmo em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, agora. Preste atenção à ordem que Deus deu a Adão. Tudo pertencia a ele, mas somente um detalhe o Senhor Deus pediu que ele não fizesse. Olhe bem. Gênesis, capítulo 2, verso 15 em diante. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comer, diz, Certamente morrerás. Queridos, o salário do pecado é a morte. E Deus disse, haveria de acontecer exatamente assim. Mas algumas pessoas pensam que essa história do pecado, da árvore que Adão e Eva tomaram posse e comeram, é simplesmente uma lenda. Não é dessa forma. Lembre-se que Adão e Eva eram donos completos de todo este planeta. Eles eram donos de tudo que existia aqui. Tudo pertencia a eles. Nada Deus havia negado ao casal. Agora percebam um detalhe. Um dia quando Jesus veio conversar com eles, e Jesus sempre vinha na viração do dia, ou seja, na hora do pôr do sol, porque aliás eu preciso lhe dizer um detalhe. O relógio de Deus é diferente do nosso. Para nós, nós seres humanos mudamos um pouco as coisas, começa um dia meia-noite e termina na meia-noite do dia seguinte, e 24 horas depois. Mas para Deus não é assim. Um dia começa no pôr do sol e termina, 24 horas depois, no seguinte pôr do sol. É dessa forma que Deus fez e permanece até hoje. Lembre-se, Deus não muda. Na viração do dia, o próprio Jesus Cristo vinha conversar todos os dias com Adão e Eva. E então, ao conversar com eles, havia dito, vocês são felizes aqui? Imagine essa conversa. Eu sempre imagino uma conversa desse tipo. E Adão e Eva muito felizes no mundo onde não havia nenhum tipo de pecado. Então, eu sou muito feliz contigo, pai. Porque Jesus era o pai deles, lembra disso? Não somente o irmão mais velho, mas também o criador deles. Então ele disse, o Senhor Jesus, você sabia que tem um anjo? Um anjo que se revoltou contra nós no céu, que não gosta de estar conosco? Eu imagino Adão dizendo, como pai, como é possível algo assim? Um anjo bravo, magoado com o Senhor, que é tão bom. Porque a Bíblia diz lá em 1 João, que Deus é amor. Essa essência de Deus é amor. No entanto, o Senhor Jesus disse, ele se revoltou contra mim. Mas este anjo, ele está procurando um local para morar. Um local onde ele possa ficar para sempre. Eu imagino Adão dizendo, não, aqui ele nunca vai vir morar. Porque aqui nós te amamos. E eu quero que todos aqueles que nascerem de mim, junto com minha esposa, amem o Senhor grandemente. O Senhor Jesus disse para ele, você gostaria, você gostaria de provar esse amor para mim? Ele gostaria. Consegue imaginar algo, como o Senhor Deus tendo falado para Adão e Eva, conversado abertamente com Adão e Eva a respeito de detalhes assim? E o Senhor Deus fez com que ele visse todas as árvores do jardim. Veja estas árvores todas, Adão. Tudo te pertence. Existe somente uma que eu quero que você não mexa. Ele falou, como assim? É, esta árvore que está aqui. Eu não quero que você toque nela. Eu não quero que você coma dessa fruta e muito menos que toque nesse fruto. Assim você prova que me quer bem. Ele, só isso? Sim, você prova que você me obedece. E Adão e Eva acham aquilo muito simples. Afinal das contas, eles tinham todas as outras árvores do jardim, pertencia a eles o mundo inteiro. No entanto, Adão foi testado em algo muito simples. E aliás, eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, que são as coisas simples que modificam nossa vida inteira, que fazem a diferença na nossa história e na história do mundo. Todo longo caminho começa com um pequeno passo. Você começa com uma coisa simples para depois cair num grande precipício. Sempre com uma primeira queda. Assim foi com Adão. Assim é com todos nós. Infelizmente, Adão disse ao pai, eu nunca vou tocar nessa árvore, fique tranquilo. E para Eva, o Senhor Jesus disse, nunca se afaste do seu esposo. Fique próxima dele, porque próxima dele fica mais fácil de você nunca pecar. E aliás, existe algo muito sério no céu, e extremamente sério, que Deus, quando diz algo, Ele sempre tem razão naquilo que Ele fala. Meus queridos, é tão séria essa situação. Faz tanta diferença você entender o que aconteceu. Um dia, Eva estava cuidando dos afazeres seus normais, junto com seu esposo no Jardim do Éden, e o trabalho deles era arrumar os caramanchéis de flores, de frutos, as coisas bonitas que eles tinham dentro do seu lar, afinal, o lar deles era o próprio Jardim do Éden, a casa deles era o Jardim do Éden. E ali estava Adão e Eva, seguros, contentes e felizes. Jesus havia dito que o único local onde o inimigo haveria de tentá-los seria no único local onde Deus havia dito não. Neste local não toque. Consegue imaginar uma cena assim? Eu imagino Eva andando e ali, de repente, ela se afastou um pouco do seu marido e ouviu, psiu, ei Eva, ei Eva. Consegue imaginar algo dessa natureza? Eva, então, estava sofrendo as consequências, as consequências de ter se afastado do seu marido. Eva, como você está bonita hoje. O inimigo começou elogiando a beleza de Eva. Eva, e ela começou a pensar, quem tem a liberdade de falar comigo assim, se essa não é a voz do meu esposo? E rapidamente o inimigo, transformado numa serpente. Ele usou de mediunidade e usou a serpente como médium dele. Aliás, você precisa compreender o que significa essa história de mediunidade. De onde ela vem? A primeira ação mediúnica, o primeiro templo mediúnico que houve nessa terra foi dentro do próprio Jardim do Éden. Mas, queridos, Eva viu algo que ela nunca tinha visto. Uma serpente falando. Os únicos que conversavam, que falavam, que tinham o dom da comunicação, eram os seres humanos, os anjos e o próprio Deus. No entanto, agora, Eva estava vendo ali uma serpente falando. Uma serpente conversando. Como pode algo assim? E a serpente estava fazendo exatamente o que Deus disse que se fizesse, morreria. Estava comendo um fruto daquela árvore proibida. Aquela árvore que o Senhor Deus disse, nela nem mesmo vocês podem tocar. No entanto, a serpente, sem permitir muito que Eva pensasse, disse, Deus não disse que não podia comer dessa fruta? Ela disse, não se pode não somente comer, não se pode nem tocar, porque no dia que comermos, nós vamos morrer. No entanto, não foi isso que Eva obedeceu. Quando Eva viu aquela cena, uma serpente falando, comendo do fruto e não estava morta, não havia acontecido aquilo que o Senhor Deus disse que haveria de acontecer, neste momento. Eva sentiu aquele desejo de conhecer algo proibido. Ela poderia, naquele instante, ter colocado um freio naquela situação. E a Bíblia, em Gênesis, eu faço questão de ler com você, Gênesis capítulo 3, verso 6, diz alguns detalhes interessantes que nós precisamos compreender. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Você pode imaginar algo desse sentido, dessa natureza? Ela, quando tocou na árvore para comer, quando ela tocou na fruta e comeu, e não morreu, ela pensou, quem sabe Deus me enganou. O inimigo, que estava na serpente, disse para Eva que é certo que você não morre, tanto que Deus havia dito que ela morreria, o inimigo disse, não, você não morre. Aliás, queridos, eu quero dizer algo para você, muito sério. Tudo que Deus fala, Satanás diz exatamente o contrário. Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. No entanto, o inimigo disse, não, não, você não morre. Deus diz que quando você se separa dele, você morre porque não tem vida própria. O inimigo diz que quando a gente morre, na verdade a gente não morre. Preste atenção nisso. Isso é coisa muito séria. Isso modifica completamente a nossa história de vida, nossa maneira de entender, estes pequenos detalhes que ele coloca no meio da verdade de Deus, tornando a verdade em mentira. Isso faz toda a diferença. E você precisa compreender com clareza estas coisas relacionadas a tua fé, a nossa fé, aquilo que o mundo acredita. Porque esta realmente é a grande luta. A luta cósmica que existe entre o bem e o mal, ela não se processa simplesmente numa situação como uma guerra comum dos outros mundos, das nações. Ela acontece na sua mente. A luta do inimigo é por aquilo que pensamos, por aquilo que acreditamos. Envolve adoração. E você precisa compreender isso. Você precisa entender a seriedade que existe atrás de uma situação como essa. Todos os dias Jesus passava conhecimento para Adão e Eva. Na viração do dia, na hora do pôr do sol, ele vinha e contava o milagre da fotossíntese. Explicava para Eva que dentro dela um dia ela teria como um bercinho a oportunidade de ter outros filhos, de passar o poder de Deus por ela. Mas quando Eva comeu daquele fruto, ela pensou, quando Jesus vier hoje, eu já vou saber antes dele, antes dele chegar, todas as coisas que ele vai me ensinar. A árvore era desejável para dar entendimento. E quando ela comeu, ela não sentiu nada. Colheu bastante do fruto e correu para levar para Adão. O casal, Adão e Eva, eram cobertos de uma glória especial. Eles eram cobertos de luz. Algumas pessoas pensam que o fato deles terem comido fez com que eles percebessem que estavam nus. Mas o que fez com que eles se sentissem nus não foi a nudez normal que nós estamos acostumados a pensar. É uma nudez relacionada à glória de Deus. Relacionada à falta do brilho de Deus sobre eles. No momento em que Adão e Eva pecaram, eles perderam este brilho de Deus. Aonde se encontra que Deus é coberto de luz? Que este brilho passa para os seus filhos? Assim como aconteceu com Moisés. Você se lembra que quando Moisés desceu do monte com as tábuas, ele tinha o seu rosto brilhando e brilhando imensamente, porque a glória de Deus estava sobre ele? Agora veja bem, abra sua Bíblia em Salmos. É muito bonito ler a respeito disso, Salmos, capítulo 104. Olha que interessante que você vai ver agora. Salmos, capítulo 104, o verso 1 e 2. Eu vou ler com você. Diz o seguinte. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Veja mais o que diz o versículo 2. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Este brilho que existe ao redor de Deus, Adão e Eva possuíam um brilho semelhante, cobrindo seu corpo, mostrando que eles estavam cobertos pela glória de Deus. Quando Eva veio correndo dali, da árvore da ciência do bem e do mal em direção a Adão, Adão de longe viu que ela estava sem o brilho de Deus, estava nua da glória de Deus. Aliás, queridos, nós devemos nos sentir muito maus, muito, mas muito sofridos, com o coração doído, quando pecamos. Deveria ser essa a natureza da nossa vida? Assim deveria acontecer. Adão e Eva, na hora que eles pecaram, eles perderam esse brilho. Só que há alguma coisa interessante para que você possa compreender a respeito de Adão. Quando Adão pecou, ele não foi enganado como Eva foi. Não. Adão pecou porque ele não queria que sua esposa morresse sozinha. Ele sabia que ela haveria de morrer. Aonde na Bíblia se encontra isso? Eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo e você vai ver que coisa interessante, falando ali a respeito de Adão e de Eva. 1 Timóteo, quando você vê 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte, E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em pecado. Adão com um coração pesado, mas confiante de que ele haveria de morrer com aquela que ele amava, pegou do fruto e comeu junto. Você sabe o que aconteceu? Tornaram-se os dois pecadores. Jesus, na viração do dia, veio e entrou no jardim. Quando chamou esse Adão, onde você está? Adão, a primeira coisa que fez foi dizer, eu me escondi, porque estava nu, eu me escondi. Agora veja que coisa interessante. Adão antes fruía de uma felicidade muito grande. Vivia contente, feliz ali dentro daquele local. No momento em que ele pecou, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha, o desejo de correr de Deus e esconder-se. E ele tampou o corpo dele, tentando enganar Deus, para que Deus não visse que ele estava sem o brilho, aquele brilho que cobria o seu corpo. E a mesma coisa ele fez com a sua esposa. E como se não adiantasse, ele correu atrás de uma árvore, para que ele pudesse se esconder de Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore que te ordenei que não comece? E Adão então disse, a mulher que tu me destes me enganou e eu comi. O Senhor Deus pergunta para a mulher, ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém aceita a culpa para si. E o Senhor Deus não pergunta nada para a serpente, porque a serpente não fala. O que foi que você fez? Aí ele chega para a serpente e diz abertamente, por que você fez isso? Maldita você é agora, de hoje em diante. Você vai passar a rastejar e todos os dias da sua vida, todos os animais vão te odiar. E você vai comer pó todos os dias da sua vida. Pode imaginar uma cena assim? E voltou-se para o inimigo que estava do lado e falou para o inimigo. A semente da mulher vai massacrar a sua cabeça. Mas você vai machucar o calcanhar da semente da mulher. E eu faço questão que você leia comigo isso em Gênesis, para que você possa compreender a realidade deste verso. Olha o que diz em Gênesis 3, verso 15. Queridos, esta é a primeira profecia bíblica. Mulher em profecia significa igreja. O Senhor Jesus estava aqui dizendo para Adão e Eva, olha, eu vou colocar inimizade, graças a Deus ele colocou inimizade, entre Satanás e a mulher e a igreja dele. Ele disse que o descendente de Satanás faria a inimizade com o descendente da igreja, o descendente da mulher. Olha, e que o descendente da mulher venceria o próprio Satanás. O descendente da mulher é Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso representante no céu. E isso enche o nosso coração. E você precisa entender essa verdade grandiosa que Jesus é o centro da nossa vitória. Quando disse isso, Satanás se assustou. Como é que pode que Jesus um dia disse que vai se tornar descendente da mulher? Jesus estava explicando que ele haveria de nascer de uma mulher, da barriga de uma mulher. É tão sério pensar nisso, que um Deus se entrega em favor do ser humano. Queridos, abram as suas Bíblias em São João. Lá no Novo Testamento. Veja o que Deus diz naquele verso que todos nós conhecemos tão bem. São João 3. Olha que coisa interessante. Verso, é isso mesmo, verso 16. Diz o seguinte, Meus queridos, Jesus, naquele dia, lá no Jardim do Éden, pegou a morte que era de Adão, tomou para si, e pegou a vida que estava nele, que ele tinha direito, porque nunca pecou, e entregou para Adão. Naquele dia, Adão teve que decidir aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, ou morrer a morte, que Jesus disse que ele haveria de morrer. Adão aceitou viver, aceitou receber essa vida que Jesus estava entregando para ele. E você? Você já aceitou Jesus Cristo como seu salvador? Já ofereceu a sua vida? Já entendeu o sacrifício que Jesus fez, deixando de ser Deus? Para oferecer-se por você e por mim? Deus tem um plano de amor na sua vida. Um plano grandioso para a sua história. Um plano que somente Ele sabe fazer bem, sabe resolver bem. O dia é agora, não é amanhã, não é no próximo programa, é agora, de você parar para pensar no que você tem feito. O quanto você tem trabalhado a sua própria história pessoal. E quanto você tem permitido que Jesus faça parte dela. Jesus, aquele salvador, o meu salvador, o seu salvador, espera a sua decisão, tal qual Ele pediu a decisão de Adão. se aceitava Ele como salvador pessoal ou se preferia morrer. Senhor Deus tem um plano para você. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te dê a força que já deu para tantos outros vitoriosos no passado que tomaram posse da vitória de Jesus e fizeram da sua história uma história diferente. Vamos orar juntos agora? Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida e a sua decisão. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por enviar Jesus Cristo no momento mais crítico da história desta terra. Muito obrigado por resolver o problema do pecado, Senhor. Nós aceitamos Jesus. Queremos Jesus conosco, Senhor, para sempre. E te imploramos em nome de Jesus Cristo que por tua graça e por seu amor venhamos a estar em pé um dia quando Jesus Cristo vier nos resgatar deste mundo do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.